salve galera, tudo numa boa? então beleza, gente, ai 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 ai, tá doendo na orelha no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas perguntas que vocês me perguntaram lá nos stories, entendeu? e aí eu trouxe aqui rapidão pra responder pra vocês, que eu acho que faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo e eu sei que vocês tem saudade desse tipo de vídeo, então aqui ó, batendo um papo com vocês, então eu já vou responder tudo aqui, belê, fechou? e, Matheus, cadê o meu relógio? ah, tá lá por dentro não, acho que tá dando a minha pochete não? pega rapidinho, ai, então pera não, gente, ela ama inventar moda, porque, nossa, eu não entendo cheia, cheia, ui, reclama, parece aquelas véia, aquelas véia, reclamando, reclama, pronto, é que eu não consigo gravar essa aí no meu relógio mas eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque já faz um bom tempo que eu não faço, então e se vocês deixarem muitos likes eu que volto com outros vídeos assim pra vocês, belê? fechou? então é nóis já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ainda, por um acaso, está um pouco desfocado, acho que não não, nada a ver, irmão enfim já se inscreve aqui no canal pra fazer parte desse time bem louco, entendeu? de Minas e Manas e é nóis, entendeu? tio, falou e vocês não podem o que? deixar de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre por lá, comentando tudo e mostrando tudo pra vocês, beleza? é isso, véia, simples, rápido, fácil, e é isso bora pra primeira pergunta, e o Matheus vai perguntar pra mim, vai Matheus primeira pergunta você colocaria piercing no mamilo? ou não mas eu acho que eu não colocaria porque eu tenho medo, eu sou bem cagona pra piercing, mas por isso, porque isso que dói muito então eu acho que eu não colocaria por causa disso, mas se eu não tivesse aquela dor e tal, eu colocaria sim como você conheceu o Bruno? opa essa pergunta eu vou deixar pra responder em um vídeo que eu vou gravar com o Bruno e aí vocês vão ver tudo certinho aí, entendeu? tudo, 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 tudo e já tem que ir, é quase dois anos que a gente namora, já em dezembro, dia 25 de dezembro vai fazer dois anos já que a gente tá nas idas e vindas, né? mas tudo, ok já tem quase dois anos, então eu vou gravar um vídeo falando sobre como a gente se conheceu e nananã e é isso, tá? então eu vou deixar vocês cuidadosos pro próximo vídeo você vai ainda na igreja? sim muito caro morar no Rio? sim, muito, 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 muito caro morar no Rio de Janeiro tudo é muito caro gente, no sul é tudo muito, muito, muito mais barato lá é bem mais tranquilo, tipo, não é tão caro óbvio que lá, o nível de vida, lá, com o dinheiro que eu ganhei aqui, eu teria uma vida muito top só que ops, foi mal mas aqui no Rio não tem como você pode ganhar uma grana, você vai gastar muito, entendeu? no sul, eu, nossa, mano, seria, ó entendeu? mas, né, fazer o quê? Amanda, você mudou muito desde que saiu da empresa e que voltou a gravar sozinha o que te fez tomar essa atitude? então, pra quem não sabe, eu fiquei dois anos com uma agência, né eu tinha um contrato tudo certinho, aquela coisa, né e eu tinha empresários, pá mas, quando foi chegando a data do vencimento do meu contrato eu decidi sair, não continuar com a agência porque eu já não sentia mais aquela coisa toda, aquele tesão todo, sabe de fazer tudo eu simplesmente só sentava, gravava e ia embora óbvio que era muito bom era ótimo gravar assim tipo, eu não me preocupava com mandar vídeo pra ninguém não respondia e-mail, não fazia nada mas, também, ao mesmo tempo, era ruim porque não era só eu que tomava as minhas decisões, sabe enfim, eu acho que eu já tava na hora de, tipo, sair e... criar asas criar asas e voar, entendeu, gente? então, eu acho que era o momento por isso que eu falei, cara eu acho que quando eu acabo perdendo aquela coisa, aquele tesão, entendeu, né sabe, de fazer algo que você gosta tanto e você ama tá na hora de fazer alguma coisa pra as coisas mudarem, entendeu? então, eu falei, cara, eu vou me ferrar eu vou bater cabeça porque não é tão fácil você tipo, eu tinha tudo, né tinha alguém que gravava pra mim tinha alguém que mandava pra fazer tudo e depois, no outro dia, eu tenho que fazer tudo sozinha de novo vou ter que comprar equipamento de novo vou fazer tudo sozinha de novo é difícil? é porém, não é impossível, entendeu, gente? óbvio que a caminhada de novo parece que você tá fazendo tudo de novo, sabe? tipo, desde o começo parece que você tá fazendo tudo de novo mas, sei lá eu acho que é muito mais legal, sabe você tomar essa rédea do seu negócio, sabe? mas, ainda assim, sou muito grata pela empresa que eu fazer parte enfim, é isso agora que você está olhando no Rio o canal crescendo quais são os seus próximos passos? cara, eu acho que os meus próximos passos é crescer muito mais, né correr atrás, assim de uma carreira mais estável, sabe? tipo, ter um nome bem mais forte correr atrás do meu nome meu nome já acho que é um nome bem forte até mas, eu acho que durante um tempo aí ele foi decaindo e deu uma flopadinha mas, eu acho que é super normal como ser qualquer pessoa se você não cuida isso é muito fácil acontecer porém, eu não cuidei e isso aconteceu então, eu estou tentando correr atrás do prejuízo principalmente agora que eu estou sozinha enfim, mas é sozinha não tenho, tá? não, pode falar, né eu sou eu que hoje em dia tipo, eu que corro atrás de tudo então, é um pouco mais complicado, sabe? você tem que ter uma cabeça muito boa e sabe pra fazer tudo isso enfim eu acho que é correr atrás do meu nome pra que ele fique mais forte eu quero vincular meu nome com marcas picas, né? então, eu acho que é isso, gente eu acho que é correr atrás mais ou menos do meu nome que o meu nome cresceu muito mais meu trabalho cresceu muito mais e focar no meu trabalho, velho acho que é isso e mais pra frente tem outros projetos porém, não dá pra ficar falando assim, né? enfim próximo e a carreira de maquiadora? então, nega aconteceu uns bagulhos bem loucos durante esse ano que me fizeram sim desfocar do que eu queria aconteceram muitos problemas pessoais e isso mexeu muito comigo então, eu estava começando, né? só que as coisas vocês não sabem também como a gente planeja e quando você realmente entende isso você não se frustra tanto sabe? até eu entender que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu tinha planejado eu acho que eu fiquei pior ainda acho que por isso que as coisas não andaram entendeu? mas a vida não acabou ainda, né? meus amores então, a gente tem tempo ainda de fazer isso e sim, um dos meus projetos pro ano que vem é sim focar na maquiagem e carreira de maquiadora e é isso como é que tem o Matheus em sua vida? essa foi a Matheus mesmo que fez, tá? então, ignora próximo ridícula você se arrependeu de ter casado? não mas se eu pudesse voltar no tempo eu não tinha casado tô brincando, gente mas eu acho que o meu antigo casamento eu acho que ele me ensinou muita coisa eu acho que se eu não tivesse casado não tivesse passado por tudo que eu passei há quase oito anos, né? oito anos atrás eu acho que eu não seria o que eu sou hoje a cabeça que eu tenho hoje então sim e não mas eu acho que não eu não me arrependo sabe? eu tenho mais não eu não me arrependo do que me arrependo, entendeu? mas enfim é coisa da vida eu acho que foi muito bom ter passado por tudo que eu passei por isso que hoje eu tenho essa cabecinha que eu tenho hoje, entendeu? mulher, tu nasceu linda assim ou fez curso? fiz curso, menina não é? fiz lá no curso da Embeleze há uns seis seis, sete anos atrás, tá? olha, menina tem a tona no meu dente obrigada, Matheus mas eu fiz sim fiz cursinho lá de maquiagem reboco, tá? com qualidade no curso da Embeleze é gamassa, tá? então por isso que a gente é tão bonito assim se não fosse curso eu seria sei lá o que hoje em dia, né? então é isso, galera eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sim, ficou bem curto porém é pra ser assim ó, bate-pato bate-papo bate-bola vai ser um bate-papo bem rápido só pra gente sim sabe, voltar aquela entidade que a gente tinha antes entendeu? é, meninas tudo bom mas se vocês gostaram bastante desse vídeo já deixa muito like porque eu posso voltar toda semana quem sabe, né? ou sei lá em 15 15 dias vou estar com um vídeo assim respondendo vocês sabendo tudo da minha vida enfim é isso, gente um beijo da Mina até o próximo vídeo não, por favor um, um, these niggas leeches, bitches bloodsuckers 100, keep up 100, drug runner top gunner young motherfucker came up smoked up we smoke a 100 blazer one token get you slump hunting big shit e aí e aí